Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no dia de hoje, vou estar falando da lixadeira roto-orbital Stanley. Vou estar falando das suas qualidades, dos seus pontos, se é bom ou não é bom. Aí eu peço que você esteja conferindo o vídeo junto comigo. Mas antes disso, de estar falando dela, peço que você deixa seu like aí, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal para que sempre tenha mais novidades para vocês. Beleza? Bora lá para o vídeo então, pessoal? Bom pessoal, então vou estar falando da lixadeira aqui. Essa lixadeira aqui, pessoal, ela é, como eu disse aí no vídeo, ela é lixadeira roto-orbital. E ela é uma lixadeira muito boa, que ela faz duas funções. Ela é tipo que ela lixa e ao mesmo tempo ela vibra. Ela também tem o controle de alta velocidade, né? Que você pode estar trabalhando em baixa e rotação alta. E ela é muito boa, que aqui na numeração, ela vai até o máximo, que é o 6. Porque às vezes você pode estar precisando trabalhar aí para estar lixando uma tábua, uma madeira, lixando uma parede. E com isso, ela trabalha na rotação, como eu disse aqui, em alta e baixa velocidade. Aí você pode estar trabalhando, né? Você precisa estar lixando aquilo que você precisa estar lixando. Lixando um portão, né? Que às vezes está com a casca grossa da tinta. Aí você pode estar usando ela para lixar o portão, para estar pintando o seu portão, né? Como se diz, para ficar até mais bonito aí o seu portão da sua casa. É uma lixadeira muito boa, pessoal. E só falando, ela não é bivolt. Você pode estar escolhendo na função 110 e 220, né? E só falando, ela também tem, como vocês podem ver aqui, o seu coletor de pó, né? Para não ficar esparramando pó pelo chão. E ela é 5 polegadas, é ótima. E essa marca também eu recomendo. Não é propaganda, mas eu estou falando que é uma marca muito boa, que vem crescendo ultimamente muito no mercado hoje em dia. Gostei. Ela faz essas duas funções. Ela tanto que lixa e vibra ao mesmo tempo. Entendeu, pessoal? E só falando, antes disso, ela usa esse tipo aqui de lixa aqui, para você estar colocando aqui embaixo aqui. Para você estar usando para lixar, né? E de acordo, se é para lixar um portão, para lixar uma madeira, lixando, sempre nisso também vai mudar o tipo que você precisa para estar lixando aquilo que você precisa de acordo com o que pede, né? Se é portão, é para portão. Se é para parede, é para parede. Então, o que vocês precisam, pessoal, é só comprar esses adaptadores que vende, para estar colocando um adaptador aqui nessa... Ela vai abraçar essa parte do disco aqui. Ela vai abraçar. É um adaptador que serve para você estar polindo o que você precisa, né? Tipo, vamos dizer, polir carro, então essas coisas. Aí vocês podem estar pesquisando na internet, é um adaptador, um disco, para você estar polindo o seu carro, né? Às vezes você está um arranhado, você precisa dar uma lixada, enfim, para você estar polindo, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Tchau, tchau. Fique com Deus. Até mais. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.